Uma vitória que tirou o Vila Nova do Z4, graças a Bruno Mezenga e ao goleiro Matheus Albino do Londrina. Acho que também foi um pouco de mérito, né? Acho que faz gol quem arrisca, faz gol quem chuta, né? Mas, lógico, o goleiro, na minha opinião, teve um pouco de falha e ajudou também. Bruno Mezenga voltou de lesão e ganha confiança do técnico Marcelo Cabo vestindo a camisa 9. Foi um período bom que eu pude trabalhar bem, né? Eu acho que nenhum jogador quer estar machucado. Eu acho que eu cheguei, né? Meu primeiro jogo eu fiz 30 minutos, depois eu joguei um jogo titular. Depois tive a lesão no braço, né? Tive que ficar aí, acho que, 3 ou 4 jogos fora. E aí recuperar o ritmo de jogo novamente, às vezes, é um pouco complicado. Aí a competição já está mais da metade, né? E eu acho que é importante. Eu acho que o Cabo tem dado confiança não só a mim, mas também a todos os jogadores, né? A gente sabe que o campeonato é largo, né? Tem jogadores que tomam amarelo, outros sofrem lesões. Então, acho que tem que estar todo mundo preparado. Eu acho que a confiança que o Cabo passa não só para mim, mas para todos os jogadores é importante. Agora o desafio é vencer em casa, no confronto direto contra o Criciúma. É difícil, né? Eu acho que ninguém quer perder dentro de casa, ainda mais, como você disse, há muito tempo o Vila não ganha dentro de casa. E a gente tem feito para tentar ganhar, né? Como eu falei, arriscando, tentando ao máximo, dando tudo. Mas as vitórias não vêm saindo. Eu acho que amanhã eu creio que pode ser a nossa virada. Eu acho que a gente sabe que é difícil ganhar em casa, porque às vezes o time vem e coloca os 11 atrás, né? E é complicado ficar jogando no contra-ataque e ainda tenha a ansiedade. Eu acho que a gente tem que deixar a ansiedade um pouco fora, né? Deixar as pessoas de fora terem ansiedade e a gente ter a tranquilidade e ter a paciência para poder achar o gol e ganhar os jogos. Eu acho que amanhã eu creio que está todo mundo confiante e vamos estar tranquilos para poder sair com a vitória. O jogo contra o Criciúma é nesta terça-feira, 7h15 da noite, Serra Dourada, com ingressos a partir de R$ 5,00. André Isaac, o que diria o saudoso Washington Luiz amanhã sobre Vila Nova e Criciúma? Ah, que o Vila Nova vai ter que parir um caminhão de pouco espinho. Ah, velho, amanhã não tem jeito, cara. Não tem jeito. É fogo no boné do guarda. É bumbum no azulejo, como ele dizia, né? Faz um gol e o bumbum no azulejo. Ele falava diferente, né? O Washington era bom de rádio, André. Demais da conta. Tá doido. Ô, Doni, o Tigrão tem que se virar amanhã nos 30. Tem, amanhã o Vila, assim, eu não gosto desse troço de obrigação de vencer, mas... Mas tem. Mas o Vila tem que vencer amanhã. Tem, não tem jeito. Porque senão, essa campanha, né, para se recuperar, fugir da zona de rebaixamento, fica comprometida. Porque é um jogo dentro de casa, contra um adversário diretíssimo nessa batalha aí, o Vila. E um adversário que não vem tão bem. Tudo bem. Ganhou o jogo passado, na rodada passada. Estreou um treinador que a gente sabe que tem competência. O Roberto Cavallo já conhece, inclusive, conhece bastante essa equipe do Criciúma, lá o clube, como funciona e tal. Mas, mesmo assim, o Vila tem que aproveitar do fator mando de campo, dessa fase do Vila que é boa. A gente pode dizer, pode dizer, exagero é, mas o Vila tem dois jogos que não perde. O empate e uma vitória. É assim. Se for para animar, para motivar os jogadores para que eles tenham vontade, corram e tentem. Deixem lá o sangue, lá. O Círculo do Vila gosta tanto disso, né, de raça, para poder sair com a vitória do Serra Dourada. Amanhã não pode vacilar. Pode até jogar atrás, acha até que deve ter certa cautela. Também não adianta ir para cima feito bando de índio, né, doido. Mas, precisa ter objetividade. O Marcelo Capo precisa elaborar uma estratégia de jogo. Só muda o Gaston ali que volta. Pois é. No lugar do Romário. Então, bom, bom, porque eu já falei aqui a semana passada, repito, eu acho que está passando a hora do Marcelo Capo ter um time. Ter um time, que ele bote ali, ou bom ou ruim. Considerando que ele mudou só, é, acho que já é o terceiro ou quarto jogo, ele mudou dois, né, lá para pegar o Londrina. Mas o jeitão do time, sem mudanças drásticas. Não, mas as mudanças, assim, efetivamente ficaram boas quando ele voltou o Ramon, naquele meio campo que você trouxe ali. Isso, isso. O meio campo ele manteve, ele acertou. Exatamente. É Dinho, Ramon e Alamineiro. Exato. Ele tateou o ataque, agora já vai para o segundo jogo com esse mesmo, Diego Rosa, Maílson e Bruno Mezenga. E agora só está voltando o Gaston na lateral. É, o Gaston. Ele falou que encontrou a estrutura de time. E que bom, isso que eu estou falando, passou da hora dele encontrar, já era para ele ter encontrado isso há mais tempo. Já era para ele ter encontrado isso há mais tempo. De qualquer maneira, o resumo disso tudo é que o Vila, de fato, precisa ter uma estratégia. O Marcelo Capo tem que ter o plano A, B, C, D e E e F para poder vencer o Cristiúma amanhã. E aí, André? É, essa questão dele ter encontrado agora o esquema, encontrado o padrão, eu acho que é até normal. Porque um treinador chega numa equipe e é responsável por uma reestruturação. E dentro dessa reestruturação tem erros e acertos. Jogador que ele colocou, tirou, dispensou. Jogador que ele trouxe, que não deu certo, que foi para o banco, que voltou. Jogador que machucou e voltou. Situações que ele tentou e acabou não dando certo. E aí, disso tudo se tira o que acabou dando resultado. O que se espera do Vila Nova, dá para notar, é claro, que houve evolução. Só que não há regularidade. O problema do Vila é regularidade. É fazer um jogo bom fora de casa, conquistar uma vitória e depois decepcionar em casa. Esse está sendo o problema. Então, o jogo de amanhã, ele é uma decisão. Ele é fundamental. Porque se o Vila perder, ele volta para a zona de rebaixamento.